Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. No dia em que a minha filha completou dois anos, o meu marido saiu para buscar um bolo e um refrigerante, mas não voltou. Passei a noite inteira telefonando para parentes, amigos, mas ninguém sabia onde ele estava. E na manhã seguinte, enquanto eu aguardava o meu cunhado para me levar na delegacia, recebi uma ligação do Antônio, o meu marido, na maior cara de pau. Ele me informou que não voltaria mais e que o nosso relacionamento havia acabado, inclusive ele já estava morando com outra. E antes que eu falasse algo, ele simplesmente desligou o telefone. E quando o meu cunhado chegou, eu contei a ele o que havia acontecido e o Sabino ficou inconformado. E ligou imediatamente para o meu marido para saber que história era aquela. E o Antônio foi grosseiro com ele e pediu para o irmão cuidar da vida dele. E os dois acabaram discutindo. E a maior surpresa foi descobrir que a outra com quem o meu marido foi morar era minha amiga. O Antônio mantinha um relacionamento amoroso com a Jaqueline bem debaixo do meu nariz. E eu nunca desconfiei de absolutamente nada. A verdade só veio à tona quando eu os vi juntos fazendo compras em um supermercado. E eu me aproximei deles e ambos ficaram visivelmente constrangidos e sem saber onde enfiar a cara. E eu? Eu não fiz barraco, não fiz escândalo. Apenas olhei para a cara daqueles dois traidores e disse que eles se mereciam. A Jaqueline tentou me desmerecer afirmando que não estava fazendo nada de errado. E se o Antônio me deixou, é porque eu já não estava sendo mulher suficiente para ele. Olha, eu até pensei em falar umas verdades para ela. Mas falar a verdade para alguém que acredita que está certa não vale a pena. E por isso, virei as costas e saí. Bom, para o Antônio poder ajudar nas despesas da Giovana, eu precisei entrar na justiça. E ele não gostou, alegando que estava cheio de contas e que o salário dele havia diminuído. E que se ele desse a pensão, iria ficar duro. Sinceramente, existem homens que você nem pode chamar de homem, viu? E o Antônio, o Antônio era um desses. E tudo que era para a Giovana, ele reclamava. E um dia, a minha irmã sugeriu que eu deixasse a pensão da menina de lado, pois não valia a pena. Mas eu disse que mesmo que fosse dez reais, a Giovana teria esse direito. Porque ele tinha tanta responsabilidade quanto eu. E não iria abrir mão, mesmo sendo uma mexaria. E o engraçado é que a gente cria os nossos filhos com tanto carinho, tanta dedicação. Mas quando eles crescem, eles querem tirar o nosso valor para dar para quem nunca contribuiu em absolutamente nada. E a Giovana tinha essa mania de colocar o pai lá no céu. E olha que ele nunca deu presentes e nem atenção. Tudo que a minha filha tinha, como bicicleta, videogame, bonecas, eu quem dava. E mesmo assim, o pai era o melhor do mundo. Enfim, como eu tive uma infância difícil, com falta de tudo, eu não queria que a minha filha passasse pelo mesmo que eu. Por isso, eu trabalhava em dois empregos. A nossa vida não era ruim. A Giovana participava de passeios da escola, fazia inglês, computação. E para não deixar ela tão solta, combinamos de que, enquanto eu trabalhava, ela cuidava dos afazeres domésticos. Não precisava fazer uma super faxina. Mas conservar o que estava limpo, preparar um arroz, tal. Mas a minha filha não fazia nada. E se eu cobrasse, ela dizia que eu estava explorando. E como mãe é mãe, a gente sempre perdoa os filhos e faz tudo sem achar pesado. E eu fazia sem problema algum. E cada vez mais a Giovana querendo coisas e coisas mais caras. E eu me sacrificava por ela. No mesmo quintal em que a gente morava, se mudou um homem. E por coincidência, passamos a pegar o ônibus juntos todos os dias. Com o tempo, uma amizade bacana foi se desenvolvendo entre nós. Ele sempre me esperava no portão. E se houvesse um assento vago no ônibus, ele prontamente me cedia. O Walter, aos poucos, foi conquistando meu coração. E eu me vi cada vez mais atraída por ele. E em uma sexta-feira, decidimos marcar um encontro. Nos encontramos e acabamos passando um tempo juntos. E eu gostei de ter me permitido viver aquilo. Certo dia, a minha filha me viu dando um selinho no Walter antes de entrarmos em casa. E isso desencadeou uma reação inesperada. A Giovana fez um escândalo. Me chamou de assanhada e ensinou que eu estava agindo de forma irresponsável, como se estivesse buscando problemas para mim mesma. Ela também comentou que, com a idade que eu tinha, deveria agir de forma mais madura e não como uma adolescente. E eu fiquei chateada com a maneira como ela falou comigo e a reprinde, pedindo para ela me respeitar. No entanto, a Giovana continuou sendo desrespeitosa comigo. E foi necessário que eu fosse firme e a mandasse calar a boca para que ela entendesse que eu era a mãe. Mas o problema foi quando a Giovana levou o assunto para o pai. E o Antônio decidiu se intrometer. E apareceu na minha casa. O Antônio mandou eu prestar atenção, criar juízo. E disse que os homens eram safados por natureza. E enfatizou que, como uma mocinha em casa, era natural que ele olhasse para a Giovana e não para mim, que já estava só aos cacos. Olha, o Antônio falava comigo como se estivesse na razão. Mas naquele dia, eu não aguentei e explodi. Coloquei o meu ex em seu devido lugar e finalmente deixei escapar tudo. Mas tudo que estava preso na minha garganta por mais de 12 anos. E sem ter moral para conversar comigo, ele enfiou o rabinho entre as pernas. E disse apenas que, se acontecesse algo com a Gi, eu seria a única culpada. Sabe, eu fiquei tão chateada com toda a situação, que acabei não seguindo em frente com o Walter. Inventei inúmeras desculpas e até mudei o meu horário de trabalho para evitar a sua companhia. E ele percebeu a minha tentativa de me distanciar. E decidiu conversar comigo sobre isso e eu optei pela sinceridade e expus tudo o que estava acontecendo. O Walter me disse que não havia como provar a sua integridade de imediato. E que se isso, só se revelaria com o tempo. E comparou a Giovana com seus próprios sobrinhos e que não tinha maus olhos para ela. E ressaltou que, se eu não confiasse nele, talvez fosse melhor não começarmos nada. E o Walter mesmo se afastou de mim. Mas, infelizmente ou felizmente, eu estava profundamente apaixonada por ele. Segui a minha vida, trabalho-casa, casa-trabalho. E um dia, a Giovana comentou que precisava de um vestido novo para o aniversário de um amigo. E eu, para agradar ela, fomos atrás desse vestido. E rodamos São Paulo de ponta a ponta em busca do vestido perfeito. E quando já eu começava a pensar que ele não existia, finalmente o encontramos. E eu vi o brilho nos olhos da minha filha quando experimentou o vestido. E isso me encheu de emoção. E eu não pensei duas vezes. E mesmo sendo caro, eu comprei e parcelei no cartão. E naquela mesma noite, quando chegamos em casa, eu ouvi a Giovana ligando para a mulher do pai dela. E combinando os detalhes para o próximo sábado. A minha filha tinha uma verdadeira paixão pela esposa do Antônio. Parecia até que ela era a mãe e eu a madrasta. Sabe, parecia que a minha filha fazia aquilo de propósito para doer no meu coração. Mas eu já estava calejada e passei a não ligar mais. Eu só sei que a ligação durou bastante tempo. E quando ela desligou, perguntei por que ela queria ir com eles ao invés de ir comigo. E a Giovana inventou várias desculpas. Dizendo que o pai tinha carro e que a mulher dele já tinha roupa nova. Então, eles não precisariam gastar tanto. Ela também disse que não me chamou para ir com ela. Porque eu iria gastar muito com cabelo, roupa, sapato e unhas. E tentou me convencer de que ela estava apenas preocupada com os meus gastos. Mas eu, eu não senti verdade em suas palavras. E durante a semana, acabamos discutindo. Porque a Giovana insistiu em querer um sapato novo mesmo. Após eu explicar que o meu cartão já estava com o limite comprometido. E sugeri que ela pedisse ao pai dela. Mas ela não aceitou isso muito bem. E virou a cara para mim. Como eu precisava resolver algumas coisas em casa. Eu mandava mensagem e mesmo online. Ela ignorava minhas mensagens apenas visualizando. E permanecendo completamente indiferente. E aquilo me deixou bastante irritada. E ao chegar em casa, para complicar ainda mais a situação, descobri que ela não havia feito absolutamente nada. E na raiva, eu fui até o quarto dela e arranquei o celular da sua mão. E o guardei. Poxa, já havia passado da hora da Giovana aprender a me respeitar. E deixei claro que se ela quisesse o celular de volta, teria que mostrar que merecia. E que eu não iria mais tolerar a sua atitude e o seu comportamento. E a Giovana ficou trancada no quarto. E lá permaneceu. Enquanto eu preparei o jantar, tomei meu banho e jantei. Sabe, eu estava decidida a não ceder mais as birras da minha filha. E por isso passei pelo quarto dela. Dei apenas boa noite. E fui para o meu quarto descansar. Ler um livro, assistir alguma coisa interessante. E assim que eu fechei a porta, eu ouvi quando ela abriu a dela. E foi para a cozinha jantar. Bom, tudo bem. Tudo no seu tempo. Eu não queria mais forçar a barra para ela gostar de mim como gostava do pai. Me deitei e acabei me lembrando do celular da Giovana. E decidi dar uma fuçada e ver com quem ela tanto havia conversado à tarde. E para a minha sorte, a Giovana não tinha senha no aparelho. E por isso eu fui direto nas conversas. E li algumas mensagens, inclusive aquelas que ela trocou com o pai e com a mulher dele. Com o pai, sempre eram as mesmas queixas. Eu era uma mãe que pegava no pé, que ela não aguentava mais. E que quando fizesse 18 anos, iria embora. E ele pedindo para ela ter paciência e que toda mãe era assim mesmo. Na verdade, o Antônio estava tentando evitar problemas para ele. Então pedia para a Giovana ter paciência. Enfim, ao pular para as mensagens com a Jaqueline, fiquei extremamente chateada e desapontada com a minha filha. A Giovana dizia que eu era feia, sem classe e que sentia vergonha de mim. Por isso fazia questão de ir com o pai e com ela para a festa do amigo. A minha filha me apunhalou pelas costas e eu simplesmente não consegui ficar em silêncio. E fui até a cozinha onde ela estava jantando. E entreguei o seu aparelho e afirmei que eu esperava ter uma filha, uma amiga e não uma cobra peçonhenta. E abri o meu coração para a Giovana e falei como me senti ao saber que ela sentia vergonha de mim. E falei que a partir daquele dia, ela iria aprender a se virar sem a mãe feia e sem classe. E que se ela tivesse que contar com alguém, que seria com o pai e com a mulher dele. E fui até o quarto dela, peguei o vestido e rasguei todinho, dizendo que se ela quisesse vestido, que comprasse com o dinheiro que o pai dela dava. E a gente discutiu. A minha filha falou que iria embora e eu? Eu abri a porta e mandei ela sair sem olhar para trás. Mas ela não teve coragem de ir. A Giovana ligou para o pai contando a sua versão de coitada. Mas tudo o que ele disse foi para ela ter paciência que mãe, era assim mesmo. E não ficou dando corda para ela. E a dinâmica entre a minha filha e eu mudou drasticamente. Decidi transferir a pensão que o pai dela fornecia diretamente para ela. E a orientei a administrar aquele valor ao longo do mês. E expliquei que tudo o que ela precisasse, teria que sair daquele X. E ela achou ruim. Então eu o mandei reclamar com o próprio pai. E informei que estava fazendo aquilo, porque não iria mais trabalhar em dois empregos. E estava pensando em cuidar de mim, estudar, fazer academia. E lembrei de que, apesar de eu ser mãe, eu também era mulher. E merecia cuidados e atenção exatamente como ela e a Jaqueline. E fui firme e decidida. Retomei os meus estudos, o que foi uma escolha importante para mim. E um passo a mais na minha carreira profissional. Enquanto isso, a Giovana persistia em pedir ao Antônio um aumento na pensão. E ele, por sua vez, conseguiu um emprego para ela num mercadinho perto de casa. Segundo ele, trabalhar seria uma forma dela descobrir que o dinheiro não caía do céu. E a Giovana, para não decepcionar o pai, começou a trabalhar. Mas todos os dias reclamava que estava cansada e que aquele trabalho não era para ela. E o que a minha filha queria mesmo, era que eu pedisse para ela sair do emprego e ficar em casa. No entanto, eu me fiz de desentendida. E com o tempo, ela parou de reclamar. E pensando em mim, resolvi dar uma chance ao Walter. E foi a melhor coisa que eu fiz. O meu novo companheiro era parceiro, amigo, dedicado e apaixonado pela família. E um ano depois de estarmos juntos, eu engravidei e realizei o desejo do meu marido em ser pai. Sabe, com raiva, a Giovana tentou ir morar com o pai, mas não ficou lá por mais de seis meses. E me pediu apenas para voltar para casa. E sem explicação alguma, eu a recebi de braços abertos. E aos poucos, ela foi percebendo que quem sempre esteve ao lado dela, era eu. Estou com o Walter há dez anos. E juntos conquistamos muitas coisas. Ele é um marido maravilhoso que me respeita e me apoia em todas as situações. O que é importante para mim, também é importante para ele. Temos uma sintonia incrível. A minha filha Giovana alugou um apartamento e decidiu morar sozinha. E desde que ela se mudou para o seu próprio espaço, a nossa relação melhorou muito. E hoje somos mais amigas do que antes.